Tem uma pergunta aqui do Iago também no nosso chat. Vocês pretendem explorar outros gêneros além do beat'em up? Eu sei que vocês não especulam sobre futuros jogos, mas tem alguma outra coisa aqui, um formato que chama a atenção de vocês, que vocês gostariam de fazer juntos? Eu gosto muito de jogos de shooter, tipo Metal Slug, disparados e tal. Na verdade, enfim, não sei se é necessariamente algo que a gente vai explorar ou quer explorar, mas é uma parada que eu gosto, desses jogos antigos. Eu gosto muito de jogos desses arquivos antigos. E biram up é uma parada que eu me amarro, e shooter também. Mas eu não sei se a gente não tem nenhum plano. Muito bem. Ulisses, quer falar alguma coisa? De meu lado, essa parte de futuros jogos e tal. Enfim, estou totalmente no time fliperoma também. Adicionar aí o time jogos de detetive, RPG. Dá para brincar muito com humor ácido e esse tipo de coisa. Enfim, gosto muito do disco Elision, por exemplo, que saiu recentemente. Sensacional. Jogar assim, enfim, jogos desse tipo, adventure em geral. Jogo mais historinha também, gosto bastante. Que legal. Tipo, Vigua 9. Cãocito! Ó!